Estamos de volta para falar da enorme quantidade de problemas da Grota Ipanema no Jacintinho. As 250 famílias que vivem no local tem todo tipo de dificuldade, principalmente de acesso. Em época de chuva, a situação fica ainda mais complicada. Esta é uma das principais entradas para a Grota do Ipanema, localizada entre os bairros Jacintinho e São Jorge. E esta é a dificuldade enfrentada diariamente por quem precisa subir e descer por aqui. Em dias de chuva, eles ficam ilhados. É impraticável passar por aqui. Nesta ladeira, ali é cheio de buraco. É muito ruim. Carro de mão carregando os tijolos, brita. É um sufoco danado para trazer material para aqui, irmão. Dona Marluce tem 43 anos, cinco deles morando aqui na Grota. Ela sofre de trombose em uma das pernas. Precisa ir ao médico e depende dos sete filhos para fazer outras tarefas que requerem sair da Grota. No mês, eu ando três vezes no mês, porque é para ir para o médico, né? Nem para a feirinha eu vou, porque eu já mando os meninos, né? Nem vou para a feirinha nem nada. Só para o médico mesmo. Aí fica essa dificuldade. Atualmente, cerca de 250 famílias moram em condições subhumanas na Grota do Ipanema. Sem água tratada, saneamento básico, escadarias destruídas e muito lixo sem o devido tratamento. Os moradores reclamam que a prefeitura está ciente da situação, que já visitou o local mais de uma vez. Porém, nada foi feito além de promessas. A situação da comunidade é bem complicada, principalmente quando começam as chuvas, que nem começaram ainda, só deu uma chuvadinha, então já abriu algumas crateras na ladeira. Lá embaixo já está um lameiro só, entendeu? Então a gente sofre muito, porque também aqui deságua as águas do José Fadimelo, que também só piorou a situação da comunidade em tempos de chuva. Na liderança da comunidade há cinco anos, Edilene já bateu na porta de diversos políticos e não esconde o desgosto e indignação com a ousadia de alguns. Você sofre muita humilhação quando você vai aos órgãos públicos, certo? Quando você é uma mulher bonita, eles querem trocar favores e acaba que você fica com aquele sentimento de incapacidade, você se sente um nada.